O salmo 95, a semelhança do 93, é um poema que reconhece a majestade divina. Sob a premissa de Deus como um rei soberano, ele merece toda adoração e, consequentemente, submissão por parte de seu povo, pois desobediência resulta em declínio e perdas. A estrutura deste salmo pode ser organizada em duas partes principais. A primeira, que aborda o chamamento para louvar, versículos 1 a 7, e a segunda, que trata de um oráculo profético, da segunda parte do verso 7 até 11. O texto começa com uma convocação. O povo é chamado a mover-se em direção ao Altíssimo. Esse movimento não é feito de qualquer maneira, mas através de júbilo e gratidão, pois, afinal, o Senhor é Deus, é Deus Supremo e está acima de todas as entidades. Ele é o Criador. Em suas mãos, todas as coisas subsistem. Portanto, há plenos motivos para uma adoração em larga escala e com forte sujeição. Perante o poder irresistível de Deus, os homens se prostram e o reconhecem não apenas como pastor, mas como detentor de tudo na terra. No entanto, no meio de sua decisão, de sua descrição, o Salmo muda a direção e relembra Meribá e Massá. Essa mudança convida aquele que canta a não repetir os erros dos ancestrais que negaram, desobedeceram ao Senhor por causa de seus duros corações. O resultado da rebelião é morte, é repetir o caminho do deserto. No Salmo 95, o Senhor é visto como aquele que é digno de toda adoração e fidelidade. Diante dessa premissa, está você disposto a se manter fiel diante das adversidades e permanecer caminhando ao lado do Pai Celeste? Se você tomar essa decisão, Deus acompanhará você e fortalecerá você. Bom, eu lhe desejo um ótimo dia com as bênçãos do Pai Celestial.